Olá, tudo bem? Essa é a coluna de Hermetismo. Meu nome é Marcelo Del Débio. Nós estamos no Projeto Meiren e eu vou falar um pouquinho sobre Gevurá. Então, conforme a gente está acompanhando, vocês estão acompanhando essas postagens, nós falamos da árvore da vida. Então, começamos ali com Keter, que é a grande emanação divina, seguida a Rokmah, que são todas as possibilidades da sabedoria divina, aí nós vamos de novo para a coluna do rigor, né? Nós falamos de Biná, que é o entendimento, as coisas que você compreende, depois um pouquinho sobre Daat, que é o conhecimento, e semana passada a gente falou de Resed, que é o planejamento. Então, se você planeja alguma coisa, metade do trabalho está feito, mas ainda falta outra metade, e aí a gente chega na esfera de Gevurá. Então, Gevurá é a esfera do planeta Marte, e ela representa o rigor, em contraponto da misericórdia. Mas se você tem o planejamento, 50% do trabalho está feito. E o rigor vai te trazer a diligência, que é a virtude marciana, para você conseguir completar o resto do projeto. E aí a gente chega na sexta esfera, que é Tiferet, que será a beleza do projeto realizado. Então, vamos pensar um pouquinho. Se você está querendo fazer algum planejamento, por exemplo, eu quero comprar um carro, ou eu quero terminar a minha faculdade, eu quero me formar, eu quero arrumar um emprego. Você tem que fazer um planejamento. Então, vê o número de parcelas, vê o que você quer, onde você quer comprar essa casa, onde você quer comprar esse carro, o que pintura que você quer fazer, e todas essas possibilidades. E aí você planejou. O rigor é você medir isso, falar assim, quanto é que isso vai me custar, basicamente? Quanto de investimento físico, quanto de investimento de tempo, quanto de investimento de energia, quanto de investimento de força, quanto de disciplina eu tenho que colocar nesse projeto para fazer ele funcionar. Tudo isso está englobado aí na esfera de Gevurá. Por isso que a gente trabalha aí com a virtude de Marte, a diligência. E há defeito de Marte, que é a ira, que é quando você não consegue ter disciplina, você simplesmente explode. Quando você pega uma bomba, coloca dentro de um tubo, você transforma isso num míssel, ou um motor, e você impulsiona a sua vontade. Então, sempre trabalhando em paralelo. Lembra que eu falei nos episódios passados? Kalkimar trabalha em paralelo junto com Binar. E Resed trabalha em paralelo junto com Gevurá. Então você tem, de um lado, planejamento, e do outro lado, a boa execução. Então o rigor, fiscalização e o controle para você conseguir fazer o que você quer. Tanto que o caminho que conecta essas duas esferas é Tete. É o caminho da força. É o caminho da realização. Então o sucesso é a única possibilidade quando você junta essas duas esferas. E quando você tem planejado direitinho, e executando direitinho, o resultado é Tiferet, que é a beleza, que é a esfera que nós vamos falar na semana que vem. Então, se você curtiu, deixa aí o teu joinha, e eu te vejo semana que vem. Tchau. . . . . . . Obrigado.